Vamos ouvir aqui um pouco do ofício, tanta gente desejava ouvir, vamos ouvir um pouco do ofício. Amém. 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 Vossa Santa Imaculada Conceição, merecendo a outra vida, alcançai o prêmio da bem-aventurança. Eu desisto o vosso bendito filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que compai o Espírito Santo. Vive reina para sempre, amém. Sente em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Amor também, que ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Eu fui salve cidade, de torre guarnecida, de Davi com a arma, andei fortalecida. Diz-se uma caridade sempre abrazada, do dragão a força foi por vós prostada. Amém. 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 Soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, relógio, cantando o atrasado, servindo de sinal, o velho encarnado, para que o homem suba as suas alturas, desce Deus do céu para as criaturas, com os raios claros, do sol da justiça, resplandece a virgem, andando ao sol cobiça, solírio famoso, que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira, Vós a quebra estás, com vosso poder, os cegos errados, vós alumiais, fizeste nascer, só tão fecundo, e como um corno vem sobre este mundo, ouve, Mãe de Deus, minha oração, toca em vós o peito, os clamores, meu coração. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que há nenhum pecador, desamparais nem desprezais, onde, Senhor, em mim os olhos me posta a piedade. Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, Que o merecimento de vosso benedito, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre, amém. Ocai a Deus, nós, virgem nos conveta, que a sua ira a partir de nós, Seja em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor, Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, Que eu sou Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Deus vos salve, virgem, mãe imaculada, rainha de clemência, de estrela coroada, Vós sobre os anjos, sois purificada, de Deus a mão direita, está de ouro ornada, Povó e mãe da graça, mereçamos ver, adeus nas alturas, com todo prazer, Pois sois esperança, dos pobres errantes, e seguro porto aos navegantes, Estrela no mar, é saúde certa, com a volta que estás, para o céu aberto, É óleo derramado, virgem vosso nome, e os nossos salvos, vos há sempre amado, Ouve mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores mesmo, oração. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.